É, olha quem tá lá. Olha o outro lado lá também. É, PT toda que a gente tava jogando agora. Agora a pouco. Agora você vai conhecer o Lukid. É. Mantenha a área e as bombas protegidas. Câmera ativada e a bomba. Carame farpado, ok. Famoso, né velho. Muito bom, muito bom. Eu adoro esse. É. Dá pra sentir a ironia bem forte. É. Confirmando. É, é, é. Arame farpado, ok. Tão afiado. Preventinho. Restam 5 segundos. Você viu aquele delineador dele que nem com a presa, velho? Tô sentindo as posicionadas. Não vamos perder tempo. Engraçado. Nossa, você vai parar. Corre. O usuário se inscreve no canal. Reponto o carregador. Aí, viado. Reponto o carregador. É, tá aqui em cima. Na varandinha aqui. Só que ele vai matando esse cara lá. Viu? Não matei porque eu não quis. Alô. Tem aqui comigo também. Comunicado. Os inimigos localizaram uma bomba. Batei a ribana. Brunou intact. Tem mais um aqui. Na janela. Tem mais um aqui na janela. Comigo. Nossa. Vitoria aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Ativo muito, hein? Tactão. Vai segurando. Eu sou a pior rebanda desse jogo, por isso que eu pego ela. Eu não sei jogar com ela. Boa sorte. Eu vou ser o Interfeger que joga com 70 FPS. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. Tira. Fique alerta. Isso. Seu drone achou uma bomba. Respeitando, respeitando. 10 segundos. 5 segundos para inserção. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba. Vai atrás do padinho então. Vai até a prova comigo aqui, velho. Tem um cara aí, Dudu? Tem, mano. Tem um cara em cima ali no café, sabe? O... O perama. Tem um cara em cima. Tem lanche de ceração não. Estou maluco. É uma caixa de floração não, não? É uma caixa bem? Não vai atrás dela. É o que? Ai meu Deus Agora eu tô feliz Meu Deus do céu Aonde? Eu tô aqui velho, eu tô com medo Eu tô aqui velho, eu tô com medo Tem inveja no seu esquerda Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Proteja as bombas Câmera ativada e a porta Reposso de parede Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Esse bomba aqui não é muito interessante não Eu tô aqui 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 Não sou eu ali não Vai ter multi na meta velho Eu tô aqui 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 Tá ligado Eu tô aqui Esse foi o que quebrei, né? Ah, é ali mesmo? É aí mesmo? O que é a distância? Tira os airs pra mim e eu to isso, por favor. Estaciada! Dona de explosão! O Vigil ta trem. Ta de frente pro buraco da ribana. Boa. Sei lá, velho. Pegou, o Vigil pegou. Derrubi a força, derrubi a força. Carai! E aí, velho. O que é o Vigil? O que é o Vigil? O que é o Vigil? Pô, Gárgula não, velho. E por que esse jogo ta sendo tão fácil, cara? Faça a mínima ideia. A gente perdeu, mas perdeu feio, velho. Os caras são muito bons, mano. Acho que a diferença ta no Vitinho, velho. Coloca arame farpado! Ah, Vitinho é pro player, né, velho? Se não tivesse o pro player ali, certezas teria que estaria aqui dando. É claro, velho. Acho que eu vou colocar aqui os PPL. Arame farpado, ok. É uma fiada que serve até pra barbear. Vou colocar aqui o Eduardinho PPL. O que é o Vigil? É, é um Vigil. É, é um Vigil. É, é um Vigil. O que é o Vigil? Só mais 5 segundos. Comunicado que os inimigos acharam uma boba. Positiva a porta. O que é o Vigil? Vou colocar choques na arame aqui, né? Famoso. Famoso. O que é isso? Bora... Fazer o time com esses caras, velho. Recarregar! 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 Ó, o Def não tem. Recarregar, poliço! O que que é isso? Não tem o METRE não, viado. Tem o METRE não, viado? E aí Eu só pôr aqui no corredor doce O limite ta bravo Só direto É, a gente trocou o meu primeiro. Entrou bom. É, a gente tá bom. Boa. Pina FPS, falta acertar. Tem uma câmera aí? O que é que foi isso? 15 segundos. Vitória seada, todos os inimigos foram inclinados. Clutchman, tudo pinado. Meu Deus do céu, cara. Comprou um intern. 7-1, velho. Mentira. Nossa, aí tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.